Tempo que a rejeição que foi estável não aumentou, mas como pra bolo, gente, aí é o jogo da política, é melhor no segundo turno ele enfrentar Marçal, porque as projeções mostram que ele é mais forte em frente a do Marçal. Rapaz, eu tô gravando tanta notícia essa semana, gente, eu tô trabalhando, viu Marcelo, mas Deus abençoe, né, que é bom trabalhar. Ah, gente, acho que a Eliana ficou um pouco enciumada de ver realmente, né, a Virginia chegando e fazendo tanto sucesso, tendo tanto investimento. Agora, Vatson, bora ser sincero aqui, né, o Vatson, pra quem não sabe, gente, é um inscrito do meu canal. Você também que tá me ouvindo aí, que não é inscrito, se inscreve e ativa o sininho, mas preste atenção no que eu vou falar. A Sabrina, a Sabrina o quê? A Virginia, ela é, gente, uma pessoa que também não teve grande investimento no SBT também não. O cenário dela, gente, é um cenário bonito, bem legal, mas não é um cenário grandioso como era o da Eliana, ela também não tá no domingo como a Eliana, sabe? E outra, a Eliana já não tava negociando com a Globo já faz mó tempão. E o Teleton do ano passado? A Virginia já era contratada do SBT? Eu acho que, ah, já era, né? É mesmo, já tava com essas negociações. Ah, faz sentido. Tá vendo, gente, que a gente fica juntando as coisas? Faz sentido. Agora, eu quero saber de você aí, que tá me assistindo. Pra você, vocês acham mesmo que a Eliana fique um pouco desconfortada? Pelo que ela falou, não tratou mal, mas ficou desconfortada, né? Então, me contem aqui, gente. É, o Léo Lobo já tinha contado, né, na rede social, né, que realmente foi um dos motivos que fez a Eliana também sair, como ela ficou enciumada vendo o tratamento que a Virginia tava tendo, e ela que, ela já, uma pessoa que já tava 14, 15 anos na casa, não vinha ganhando esse investimento, né? Enfim, a famosa inveja, né, Vaz?